Música Olá galera, aqui é o canal do Seu Esperto e hoje eu trago pra vocês a tão aguardada resenha de It Só que não, porque eu não consegui terminar de ler esse livro em outubro No começo do mês eu disse que no outubro terror eu ia me desafiar a ler apenas um livro Porque esse aqui é o livro, um livro comprido, longo, mil e cem páginas do PC Eu não vou me desafiar a ler 15 livros, eu vou me desafiar a ler 3 livros que vai ser esse livro E eu falhei, a verdade é essa, eu não tenho uma desculpa melhor do que esse livro é gigante E não deu tempo, que dava tempo de eu ter terminado, assim, o It Se eu tivesse o meu ritmo de leitura de tipo 2 anos atrás Que eu lia pra caralho, sabe, eu lia tipo 100 páginas por dia de um livro como esse Então tipo, eu teria terminado ele em tipo 11, 12 dias Não aconteceu, eu não consegui terminar de ler Mas então você perguntou, por que você está fazendo esse vídeo e você não conseguiu terminar de ler? Você está aqui para nos enganar? Eu quero falar um pouco sobre a minha experiência no It Porque apesar de eu não ter conseguido terminar de ler Eu estou, porque assim, eu estou lendo por e-book Porque esse livro é muito grande Mas se não me engano, tipo, eu estou aqui no livro Então falta só um pouquinho, eu vou terminar, só um pouquinho Eu quero falar sobre as minhas impressões do livro até o momento E quando eu terminar de ler, eu vou fazer uma resenha mais elaborada, bonitinha Uma análise assim, melhor, não sei o que Mas por enquanto eu vou falar sobre as minhas ideias sobre o livro até agora Eu assisti o filme It, o primeiro filme Antes de ler o livro, eu não assisti o segundo ainda Eu estou esperando terminar de ler E eu gostei muito do primeiro filme porque Primeiro que as situações eram muito boas Eu achei que o filme foi muito bem produzido Teve momentos cômicos, momentos aterrorizantes E tudo mais Eu achei que foi uma super produção, sucesso, foi legal Um baruto, bom filme de terror Mas também um bom filme sobre amizade e etc Então, como eu já tinha lido algumas outras obras do Stephen King Eu decidi ler esse Eu tenho uma opinião meio controversa com o Stephen King Porque ao mesmo tempo que tem alguns livros dele que eu gosto muito Tem histórias dele que eu simplesmente não suporto Por exemplo, Carrie, eu acho esse livro um porre É muito chato, ninguém aguenta aquele livro Eu li o Iluminado quando eu era bem lovinha, eu tinha uns 13 anos E eu lembro de ter gostado naquela época Mas dois anos atrás eu fui tentar ler de novo E daí eu achei o livro tão entediante Sei lá Mas ao mesmo tempo tem outras obras dele que eu gosto muito O meu livro favorito dele é Clipse Total Que é um livro excelente sobre uma mulher Que mata o seu marido Passa a noite no presença de polícia Explicando os motivos dela ter assassinado o marido É um livro muito bom Eu simplesmente amei, maravilhoso Leia, se você nunca leu Não é muito famoso, mas é muito bom E eu também gosto de vários contos dele Como, por exemplo, The Shawshank Redemption Na verdade, esse é o nome do filme Mas em português eu acho que é Rita Rayworth E a redenção de Shawshank, alguma coisa assim É um conto muito bom Então, eu decidi dar essa chance pro It do Stephen King E eu me surpreendi positivamente Porque é um livro que tá me prendendo bastante Quem me conhece sabe que eu tenho um problema de ler livros muito longos Que é, eu simplesmente não tenho a força de vontade Eu consigo ler 10 livros de 200 páginas muito rápido Mas ler um livro de mil páginas me leva muito tempo E isso acaba me desmotivando Porque se eu faço duas, três semanas, um mês com livro Eu penso, caralho, eu não consigo terminar Eu consigo chegar na metade E isso pra mim é muito desmotivante Ultimamente eu tô tentando consertar isso Tô tentando ler livros maiores e tudo mais Então, esse foi também um dos motivos pelos quais eu fiz de leite Como eu não terminei de ler o livro Eu não quero expressar necessariamente uma opinião ainda Porque eu acho que é cedo, né? Vai que muda drasticamente nas últimas 400 páginas de livro Mas eu quero falar um pouco sobre a estrutura do livro E como isso vem diferente do filme Porque o primeiro filme Eu não achei o segundo Mas o primeiro filme ele se foca completamente nas crianças Então, começa quando o George Que é o irmão do Bill morre Quando o Pennywise puxa ele pro esgoto E o filme vai continuando com as crianças investigando E eventualmente termina quando as crianças derrotam It pela primeira vez E o segundo filme, pelo que eu entendi Ele começa quando eles já são adultos, certo? Esse livro, na verdade, ele tem uma estrutura muito interessante E ele é bem não linear Ele até obedece, de certa forma, essa questão de infância Ser adulto, infância, adulto, etc Mas ele é um pouco diferente No começo, a primeira parte do livro é, de fato, quando o George morre Então, ele tá em casa O Bill tá doente Ele não pode ser com a brincada Ele tentando a chuva Faz o barquinho O barquinho cai no esgoto Pennywise pega ele, etc A questão é que no livro O George, ele realmente morre logo, tipo, no começo Não tem dúvidas que ele morreu No filme, se não me engano Tem ainda aquela questão de que Eles não acharam o corpo Então, eles não sabem o que aconteceu com o garoto Mas, no livro É... Arranca o braço dele Ele fica com sangra no meio da rua e morre E é bizarro Só que logo em seguida A gente também tem a primeira morte que acontece no futuro Que é quando um homem homossexual Que faz parte de um casal gay Da cidade Eles são assassinados de forma muito brutal Por outras pessoas Não é, tipo, pelo Pennywise Por outras pessoas da cidade Existe uma espécie de investigação sobre o assunto Então, o livro Depois, ele já pula pra quando eles são adultos Tipo, sem explicar o que aconteceu na infância direito Pula pra quando eles são adultos E o Mike tá ligando pra todos os amigos Então, o Mike Que é um dos membros do Clube dos Otários Ou Clube dos Perdedores Como algumas pessoas preferem Mas, na tradução, eu tô lendo Clube dos Otários O Mike, ele ficou na cidade de Derry Que é a cidade onde acontece todas as coisas bizarras do Pennywise Então, ele ficou nessa cidade E quando ele sente que o It voltou 27 anos depois Ele liga pra todos os coleguinhas E o começo do livro As primeiras cento e poucas páginas São todos atendendo o telefone Recebendo notícia E tendo suas próprias reações E o que me chocou muito É que logo no começo do livro Isso não é um spoiler É nas primeiras 40 páginas O Stanley Que no filme Foi tão importante Na minha visão Morre Ele começa suicídio Não é tipo Pennywise matou ele Ele simplesmente descobre Que o Pennywise voltou Se tornando amigos E a questão É que no filme Isso acontece muito rápido Pelo menos eu tive essa sensação Mas no livro Sério Eu acabei de ler a parte Em que finalmente o grupo Vira grupo de sete pessoas Porque até então O Mike foi o último A se juntar ao grupo Então a narrativa Ela vai e volta Entre o passado e o presente Então a gente Ao mesmo tempo Que a gente vê as reações Dos nossos personagens adultos Sabendo como eles estão Realmente lidando Com esse grande trauma Que tava voltando pra eles Afinal Quando eles saíram da cidade de Derry Eles se esqueceram De tudo que aconteceu na infância Então tá tudo voltando Eles tão lembrando Como foi que tudo aconteceu Pennywise Mortes E etc Coisas bizarras Eles não se lembram muito bem E ao mesmo tempo Que essas memórias voltam A gente vai tendo Flashbacks dessas memórias E é uma construção literária Muito interessante Do Stephen King Apesar da gente ter Muitas cenas com os adultos As cenas com as crianças Elas são mais humanas Porque os adultos Parecem que eles estão Tipo Naquela vibe De muito fatalismo Tipo Eu não posso fazer nada Pra mudar Eu vou fazer o que eu tenho que fazer Mas Independente do resultado Não sou eu que tô Alterando nada É o destino Parece que Tem aquela coisa de Tudo já tá escrito em pedra E não tem como apagar Eu só vou Cumprir meu papel Seja lá qual for E quando eu tiver cumprido Meu papel Acabou E é isso E quando eles são crianças Eles têm muito mais esperança E isso inclusive É um pouco da questão De como eles Conseguem derrotar O Pennywise Eu não terminei o livro O livro ainda Óbvio Mas E também Na parte que eu tô Nem as crianças Derrotaram o Pennywise ainda Porque como eu disse É muito equilibrado Entre flashbacks Que eu não sou presente Uma coisa que eu gostei muito No livro É que o Stephen King Ele tem uma narrativa Muito boa Então Toda vez que ele vai falar Sobre um personagem diferente Ele não Não usa a primeira pessoa Tipo Exato em alguns momentos raros Quando tem um personagem Escrevendo pessoalmente Como o Mike Que tem uma espécie de diário Fora isso É sempre a terceira pessoa E os personagens Eles meio que Enfeitam a narrativa De forma inconsciente Para o escritor De certa forma Inclusive Essa é uma técnica literária Muito famosa E muito bem estudada até Principalmente no Brasil Porque o Graciliano Ramos Quando ele escreveu O livro Vidas Secas Ele usou essa técnica O livro é em terceira pessoa Narrado por um protagonista Onipresente Coloca características Da narrativa dos personagens Coloca características Nas narrativas dos personagens Que ele tá retratando Dentro da sua narrativa Onipresente Como se Um Deus Que tá narrando a história Tipo O Deus Onipresente Tá narrando a história E os personagens Eles dão sugestões E o Deus Ele acaba narrando Como se fosse o personagem Mas ser em primeira pessoa Eu sei que é um pouco difícil Explicar isso Dessa maneira Mas é basicamente Também o que George Martin Falha dentro das Crínicas de Gelo e Fogo Quando você lê Um capítulo Do Tyrion Lannister Você vê muito características De coisas que o Tyrion Falaria Dentro da narrativa Do autor Onipresente Mesma coisa Com a Catelyn Com o Eddard Com a Sansa É muito comum O Stephen King Fazer isso Na narrativa dele E isso eu achei muito interessante Eu acho que Com os personagens Do clube dos otários Eles não são Tão pop culture Ainda Tão virando né Brows do filme Mas não são tão pop culture É difícil mencionar Mas eu vou dar um exemplo O Ben por exemplo Que era o personagem Que era gordo Quando ele era criança Ele sofreu muito bullying Então ele tinha Constante medo Das opiniões Que as pessoas emitiam Sobre ele E quando ele é adulto Tem uma cena Tipo não é spoiler Tem uma cena que ele vai Na biblioteca de Derry Quando ele volta Pra cidade Pra relembrar os momentos dele Quando ele era criança Que passava muito tempo Na biblioteca E quando a recepcionista Da biblioteca Fica olhando pra ele De uma forma estranha Ele logo assume Que é por causa dele ser gordo Ou por causa dele não ser mais gordo Porque ele tá recebendo De volta às memórias E a narrativa Em terceira pessoa Do Stephen King Mostra muito Da insegurança dele Sem ser uma narrativa Do personagem E eu acho que isso É uma escolha narrativa Muito boa Do Stephen King Que é isso que faz Com que as pessoas Realmente batam o pé E falem O Stephen King É o autor do caralho Quero fazer uma resenha Mais analítica Quando eu terminar Espero terminar em novembro Afinal Faltam só 400 páginas Só 400 páginas É um livro inteiro né Mas falta Bem menos do que antes Então espero terminar logo E eu peço perdão Por não ter conseguido Terminando o topo do terror Eu fiz todo um cronograma De leitura Mas era humanamente Impossível pra mim seguir Eu tinha que ler Quase mil posições No Kindle todos os dias Mas enfim Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E espero que Se vocês nunca leram It Vocês tenham vontade De ler esse livro Eu sei que ele é assustador E muito longo Mas eu tô gostando bastante É um livro que tá Tipo me dando uma impressão Muito positiva sobre ele Engraçado que eu Adquiri esse livro Não foi barato Mas mesmo assim Eu decidi ler ele por ebook É mais fácil pra mim Segurar um Kindle Em todos os lugares que eu vou Fila Nos intervalos na escola Porque eu sou professora E etc Do que realmente Carregar um tijolo desses Que literalmente Pode ser vídeo Peio de porta Realmente obrigada Por terem assistido Espero que vocês me perdoem Por não ter conseguido Terminar de ler Mas eu juro que eu vou terminar Eventualmente Eu vou fazer uma resenha Antes do final de 2019 Se tem comentários a fazer Deixa nos comentários Óbvio Porque eu sempre leio Deixe seu like Se inscreva no canal Se você quiser E é isso gente Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho